Dia do Supervisor Escolar, o braço direito da escola. Comemorado no dia 22 de agosto, o dia do Supervisor Escolar é a data em que se homenageia o braço direito dos professores e dos orientadores educacionais e o ombro amigo dos estudantes. O Supervisor Escolar tem uma visão geral da instituição e é fundamental na gestão escolar, mas nem sempre foi assim. A Supervisão Escolar foi instituída em 1931 com o objetivo inicial de controlar o trabalho do docente de forma burocrática e técnica, ou seja, era uma espécie de olhos da diretoria. O papel inicial era semelhante ao do Supervisor das Fábricas, da época da Revolução Industrial, que por sua vez era uma evolução sofisticada do capataz do tempo da escravidão. A luta do movimento docente modificou totalmente essa função e com o tempo ela evoluiu. Graças a essa luta, o Supervisor Escolar deixou de ser o alcaguete e olhos da diretoria para ser um profissional de excelência, necessário à escola por atuar em favor da educação de qualidade. Atualmente, a função está totalmente integrada à gestão democrática, sendo os supervisores indicados pelos gestores eleitos. Aliás, a rede pública de ensino do Distrito Federal está na fase de montagem de chapas para a eleição das direções das escolas. O edital, que contempla o cronograma e períodos de inscrição e de votação, deve ser publicado na próxima semana. A previsão é a de que as inscrições ocorram entre 21 e 25 do 8 e de que as eleições sejam no dia 25 do 10.